O canal tem uma parceria com canal de livros em inglês e canal de gamer BR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro 007 Golden Ginger Capítulo 5 Plantão Noturno Passará-se uma semana Bond estava junto a uma janela aberta no sétimo andar do prédio alto em Regent's Park, onde fica a sede do serviço secreto. Londres dormia sob a lua cheia que passava rápido sobre a cidade entre um cardume de nuvens em forma de espinha de peixe. O Big Bang deu três horas. Um dos telefones tocou na sala escura. Bond virou-se e foi depressa à mesa central e ao foco de luz lançado pela luminária de abajur verde. Pegou o telefone entre outros quatro enfileirados. Oficial de plantão. Estação H. Senhor. Põe a A na linha. Ouve o zumbido. Os ecos e os estalos da conexão de rádio. Como sempre ruim. Com Hong Kong. Por que havia sempre manchas solares sobre a China? Uma voz cantada perguntou. Universal Export. Sim. Uma voz grave. Próxima. De Londres. Disse. O senhor está conectado a Hong Kong. Fale mais alto. Por favor. Bond respondeu. Impaciente. Saia da linha. Por favor. A voz cantada disse. Você está na linha agora? Por favor. Fale mais alto. Alô. Alô. Universal Export. Sim. Dixon falando. Está me ouvindo. Estou. Aquele telegrama que mandei para vocês sobre o carregamento de mangas. A fruta. Sabe. Sim. Está aqui. Bond puxou o arquivo para perto. Sabia do que se tratava. A Estação H queria que se pusessem minas magnéticas em três juncos espiões dos comunistas, que estavam usando Macau para interceptar cargueiros britânicos e revistá-los, à procura de refugiados chineses. Precisamos do pagamento até o dia 10. Isso deveria significar que os juncos estavam de partida, ou então que a guarda dos juncos seria dobrada depois desta data, ou alguma outra emergência. Bond disse um breve. Ok. Obrigado. Até mais. Até logo. Bond repus o fone no gancho. Pegou o telefone verde e ligou para o setor que, falando com o oficial de plantão. Estava tudo acertado. Havia um britânia da Boaque que partia de manhã. O setor que providenciaria para que o caixote estivesse no voo, Bond se recostou. Pegou um cigarro e acendeu, pensou no pequeno escritório mal refrigerado à beira-mar em Hong Kong. Visualizou as manchas de suor na camisa branca do 279, que ele conhecia bem e que acabará de se apresentar como Dickson. Agora o 279 provavelmente estaria falando com seu subordinado imediato. Tudo certo, Londres diz que pode. Vamos recapitular o esquema desta operação. Bond deu um sorriso atravessado. Melhor que a responsabilidade fosse de lá. Jamais gostara de se opor aos chineses. Havia excesso deles. A estação H talvez estivesse mexendo em um vespeiro, mas Amy decidirá que já era hora de mostrar que o serviço em Hong Kong não estava desativado. Quando, três dias atrás, Amy lhe dissera que seu nome estava na lista do plantão noturno, Bond não gostara da ideia. Argumentara que não sabia bastante sobre a rotina do trabalho das estações, que era um serviço que acarretava responsabilidade demais para um sujeito que estivera na sessão zero havia seis anos e que esquecera tudo o que sabia sobre o serviço nas estações. Logo se lembrará, dissera Amy de modo nada simpático. Se você se atrapalhar, tem os oficiais dos setores em plantão noturno, ou o chefe do pessoal, ou mesmo eu. Bond sorrira diante da ideia de acordar Amy no meio da noite porque algum sujeito em Adem ou Tóquio estava metido em uma encrenca qualquer. Aliás, já decidi, quero que todos os oficiais veteranos façam sua parte do trabalho de rotina. Amy dera um olhar gélido para Bond. Por falar nisso, Bond, o tesouro começou a me atazanar outro dia. O elemento de ligação deles acha que o setor zero é redundante. Disse que esse tipo de coisa está ultrapassado. Não me dei ao trabalho de argumentar. O tom de voz de Amy era brando. Apenas respondi que ele estava errado. Bond podia visualizar a cena. No entanto, não lhe fará mal algum encarregar-se de alguns serviços extras, agora que está de volta a Londres. E Bond não estava desgostando do trabalho. Já chegará ao meio de sua primeira semana e até então tudo não passará de problemas de senso comum e da transmissão de problemas rotineiros para as outras sessões. Até que gostava da sala tranquila, de saber os segredos de todo mundo, do café e dos sanduíches que uma das meninas bonitas da cantina vinha lhe trazer de vez em quando. Na primeira noite a garota trouxera chá. Bond olhara para ela com ar severo. Não bebo chá. Detesto É lama Além do mais, é um dos motivos principais da decadência do Império Britânico. Seja boazinha e me faça um café. A garota dera um risinho e correrá para espalhar a frase de Bond na cantina. Desde então conseguirá que lhe servissem café. A expressão taça de lama correrá ao prédio. O segundo motivo por que Bond gostava do longo período vago do plantão noturno era que ele lhe proporcionava tempo para desenvolver um projeto que acalentava havia mais de um ano um manual sobre todos os métodos secretos de combate desarmado. Deveria se chamar Mantenha-se Vivo. Conteria os melhores métodos já escritos sobre o assunto por todos os serviços secretos do mundo. Bond não contará a ninguém sobre o projeto, mas esperava que, se fosse capaz de terminá-lo, M permitiria que fosse incluído na pequena lista de manuais do serviço que continham os truques e os segredos da inteligência. Bond pegar emprestados dos arquivos os textos didáticos originais e, quando necessário, as traduções. A maioria dos livros havia sido capturada de agentes ou organizações inimigas. Alguns haviam sido presenteados a M por serviços irmãos como a OS, a CIA e a Deusch-M. Bond pegou um item muito valioso, uma tradução de um manual chamado Simplesmente Defesa, fornecido aos agentes da SMERS, a organização soviética de execução e vingança contra seus inimigos. Naquela noite estava no meio do segundo capítulo, cujo título, traduzido de modo livre, era Golpes de Tração e de Contenção. Voltou ao livro e leu durante meia hora as sessões que lidavam com o golpe tradicional de tração pelo pulso, tração pela chave de braço, tração pelo antebraço, chave de cabeça e uso dos pontos de pressão no pescoço. Depois de meia hora, Bond afastou o texto datilografado. Levantou-se, foi até a janela e olhou para fora. Havia uma dureza repugnante na prosa áspera dos russos, que provocara outro ataque de repugnância em Bond, como o que sofrerá havia dez dias no aeroporto de Miami. O que havia de errado com ele? Será que não estava aguentando mais? Estava ficando mole? Ou apenas mofado? Bond ficou um instante contemplando o passeio da lua correndo entre as nuvens. Em seguida, deu de ombros e voltou à sua mesa. Concluiu que estava farto das variantes do comportamento físico violento, do mesmo modo que um psicanalista se farta das aberrações mentais de seus pacientes. Bond leu de novo o trecho que o revoltara. Também é possível neutralizar uma mulher embriagada usando-se o indicador e o polegar para agarrar seu lábio inferior. Basta apertá-lo e torcê-lo, enquanto se puxa, para obrigar a mulher a nos acompanhar. Bond deu um gemido. A delicadeza obscena do indicador e polegar. Acendeu um cigarro e olhou fixo para o filamento da lâmpada da mesa, levando sua mente para outras paragens, desejando que chegasse uma mensagem ou que o telefone tocasse. Faltavam ainda cinco horas para o relatório das nove ao chefe do pessoal ou a Amy. Se Amy chegasse cedo, havia algo que o preocupava, algo que gostaria de checar quando tivesse tempo. O que era? O que deslanchara essa recordação? Sim, fora aquilo, o indicador, Goldinginger com sua mão de cartas. Queria ver se os arquivos continham alguma coisa sobre ele. Bond pegou o telefone verde e discou os arquivos. Nada me vem à memória, senhor. Verificarei e ligarei de volta. Bond recolocou o fone. Havia sido uma viagem maravilhosa. No trem comeram os sanduíches, beberam champanhe. Ao ritmo das gigantescas locomotivas a diesel devorando os quilômetros, haviam feito amor, sem pressa, no beliche estreito. Era como se a garota estivesse faminta por amor carnal. Acordaram duas vezes de noite com carícias doces e exigentes, apenas estendendo a mão para tocar seu corpo esguio e firme. No dia seguinte, abaixara duas vezes a veneziana para barrar a luz crue, puxando-o pela mão, dissera, Miami, James, como se fosse uma criança pedindo uma bala. Ainda hoje Bond conseguia ouvir o poema mercurial das cinetas das cancelas nos cruzamentos, o uivo da grande buzina na frente e o barulho baixo do tumulto nas estações lá fora, enquanto esperavam deitados que o galope sensual das rodas recomeçasse. Gil Masterton dissera que Golden Ginger não se estressara, reagira com indiferença diante de sua derrota. Dissera a garota para informar a Bond que estaria na Inglaterra dentro de uma semana e que gostaria de disputar aquele jogo de golfe em 100 divis. Nada mais, nada de xingamentos ou ameaças, disse a garota que a esperava de volta no próximo trem e Gil dissera a Bond que iria. Bond tentará argumentar com ela. Mas ela não tinha medo de Golden Ginger. O que poderia fazer com ela? E era um bom emprego. Bond decidirá dar-lhe os 10 mil dólares que o senhor do ponte enfiara na sua mão com um gaguejar de agradecimentos e congratulações. Bond obrigou-a a ficar com o dinheiro. Eu não quero, dissera a Bond. Não saberia o que fazer com ele. Aliás, aceite como uma reserva, caso resolva fugir. Por mim, seria um milhão. Nunca esquecerei hoje e a noite passada. Bond a levará à estação, beijando-a uma vez com força nos lábios, e partindo. Não se tratava de amor, mas do momento em que deixava a Pennsylvania Station de táxi, uma citação lhe viera à mente, alguns amores são incêndios, outros nos deixam na mão. Mas o mais belo e saudável de todos, este é puro tesão. Nenhum deles se arrependeu, teriam pecado? Se fosse verdade, qual deles? Pecado contra a castidade? Bond sorriu consigo mesmo. Havia também uma citação neste caso, e de um santo, Santo Agostinho, a, senhor, dê-me a castidade. Mas agora não, o telefone verde tocou. Há três Golden Gingers, mas dois deles já morreram. O terceiro é um elo de comunicação russo, em Genebra. O contato é em uma barbearia. Ele enfia as mensagens no bolso direito dos fregueses enquanto espenteia. Perdeu uma perna em Stalingrado. Serve? Há muito mais coisas sobre ele. Não, obrigado. Não poderia ser quem procuro. Poderíamos fazer uma busca nos arquivos do Departamento de Investigações Criminais, de manhã. Tem alguma foto dele? Bond se lembrou da foto que fizera com a leica. Nem se dera ao trabalho de revelá-la. Seria mais fácil reproduzir virtualmente as feições do sujeito no identicaste. Perguntou. A sala do identicaste está livre? Sim, senhor. E posso operá-lo. Se o senhor quiser, obrigado. Vou descer. Bond falou com a mesa telefônica para avisar aos chefes das sessões onde ele estaria. Saiu e pegou o elevador até os arquivos. No primeiro andar, fazia um silêncio extraordinário no grande prédio à noite. Sob esse silêncio havia o sussurro discreto do maquinário e de uma vida oculta, o estalo abafado de uma máquina de escrever quando Bond passou por uma porta, o crepitar desigual, rapidamente suprimido, da estática no rádio, ao passar por outra, o sopro-cavo do sistema de ventilação. Tudo dava a impressão de que se estava em um navio de guerra ancorado em algum porto. O oficial de plantão da sessão de arquivos já estava junto aos controles do identicaste na sala de projeção. Falou para Bond, o senhor poderia me dar os traços principais do rosto? Isso ajuda a descartar os slides que obviamente não servem. Bond fez o que o outro lhe pedirá, recostou-se na cadeira e ficou observando a tela iluminada. O identicaste é um aparelho para fazer o retrato falado dos suspeitos ou de alguém que talvez tivesse sido observado na rua, em um trem, em um carro que passava. Funciona na base da lanterna mágica. O operador projeta na tela vários formatos e tamanhos de cabeça. Quando algum deles é reconhecido, permanece na tela. Em seguida, são projetados vários tipos de cortes de cabelo, e depois todos os demais detalhes das feições, que são escolhidos um por um, diferentes formatos dos olhos, nariz, queixos, boca, sobrancelhas, maçãs de rosto, orelhas. No final surge o retrato completo de um rosto, o mais aproximado possível, que é fotografado e arquivado. Levou algum tempo para que pudessem montar o rosto extraordinário de Golden Ginger, mas o resultado era de uma semelhança aproximada, em preto e branco. Bond informou alguns detalhes sobre o bronzeado, a cor dos cabelos e a expressão dos olhos, e o resultado final estava pronto. Não gostaria de encontrá-lo em uma noite escura, foi o comentário do sujeito dos arquivos. Mandarei o retrato para o pessoal da identificação criminal quando chegarem para o trabalho. O senhor deverá ter uma resposta até a hora do almoço. Bond voltou para o sétimo andar. Do outro lado do mundo era mais ou menos meia-noite. As estações do Oriente estavam encerrando o expediente. Havia uma porção de mensagens a ser lida, o relatório da noite a ser escrito, e então já eram oito horas. Bond ligou para a cantina para que trouxessem seu café da manhã. Apenas acabará de comer quando a campainha aguda do telefone vermelho tocará. M. Por que cargas d'água chegará meia hora antes? Sim, senhor, vem até a minha sala. 007. Quero lhe dar uma palavra antes que saia. Sim, senhor. Bond recolocou o fone de volta no gancho. Enfiou o paletó, passou a mão no cabelo, falou com a mesa onde estaria, pegou o relatório noturno e tomou o elevador até o oitavo e último andar. Nem a atraente sorta, Monetene e nem o oficial de gabinete estavam lá. Bond bateu na porta de M e entrou. Sente-se. 007. M se encontrava no meio de sua rotina de acender o cachimbo. Estava rosado e parecia de banho tomado. O rosto vincado, de marinheiro, encimando o colarinho duro e a gravata borboleta de bolinhas, presa de modo frouxo, parecia tremendamente vivo e animado. Bond tinha consciência da sombra preta da barba por fazer no seu queixo e do aspecto amarfanhado de suas roupas e pele depois da noite inteira acordado. Afiou sua mente. Noite tranquila? M conseguirá botar o cachimbo para funcionar. Seus olhos duros e saudáveis olhavam Bond atentamente. Bastante tranquila. A estação H, M levantou a mão alguns centímetros. Pode deixar. Lerei isso tudo no relatório. Dê-me aqui, Bond entregou-lhe a pasta ultraconfidencial. M a pôs de lado. Sorriu, um de seus raros sorrisos meio ironicos, contidos. As coisas mudaram, 007. Por enquanto, vou lhe tirar do plantão noturno. O sorriso que Bond deu de volta foi tenso. Sentiu o pulso se acelerar, como tantas vezes sentirá nessa sala. M tinha alguma missão para ele. Disse, agora que eu estava me acostumando, exatamente. Terá muitas oportunidades depois. Surgiu algo. Um estranho problema. Não é realmente sua praia, exceto por um detalhe, que... M fez um gesto para o lado com o cachimbo, como se dispensasse algo. Talvez não seja sequer um detalhe. Bond se recostou. Permaneceu calado. À espera. Jantei com o presidente do banco ontem à noite. A gente sempre fica sabendo de novidades. Pelo menos tudo isso é novidade para mim. Ouro. O lado suspeito do negócio. Contrabando. Falsificação. Isso tudo. Nunca me ocorrerá que o banco da Inglaterra soubesse tanta coisa sobre banditismo. Presumo que seja dever do banco preservar nossa moeda. Amy levantou as sobrancelhas. Conhece alguma coisa sobre a questão do ouro? Não, senhor. Bem, ficará conhecendo esta tarde. Marquei um encontro seu com um sujeito chamado Coronel Smeters, no banco, às quatro horas. Isso lhe dá tempo suficiente para dormir? Sim, senhor. Ótimo. Parece que este sujeito Smeters é chefe do departamento de pesquisa do banco. Pelo que o presidente disse, trata-se nada mais nada menos do que um sistema de espionagem. É a primeira vez que soube que possuíam algo assim. O que demonstra como trabalhamos todos em compartimentos estanques. De qualquer maneira, Smeters e sua equipe ficam de olho em qualquer coisa de irregular no mundo bancário, especialmente quaisquer ameaças à nossa moeda e reservas. E não sei mais o que. Houve aquele negócio outro dia dos italianos que falsificavam libras-ouro. Faziam-nas de ouro de verdade. Com os quilates adequados e tudo mais. Mas parece que a libra-ouro ou o napoleão francês valem muito mais do que o valor do ouro derretido. Não me pergunte por quê. Smeters pode lhe responder, caso lhe interesse. Aliás, o banco foi atrás dessa gente com um exército de advogados. Mas, tecnicamente falando, não se trata de crime. E depois de perder nos tribunais italianos, finalmente os pegou na Suíça. Você provavelmente já leu a respeito. Em seguida houve aquele negócio da diferença de divisas em dólares em Beirute. Foi uma sensação e tanto nos jornais. Eu mesmo não consegui compreender. Alguma brecha que deixamos passar na blindagem da nossa moeda. A garotada da bolsa descobriu. Bem, faz parte da tarefa de Smeters farejar esse tipo de negociatas. O motivo de o presidente ter me contado tudo isso é que, durante anos, aparentemente desde depois da guerra, Smeters tem uma pulga atrás da orelha sobre um grande vazamento de ouro da Inglaterra. Dedução, em grande parte, acrescida de uma espécie de intuição, Smeters confessa ter poucas premissas para levar esta questão adiante, mas conseguiu impressionar o presidente o suficiente para que este obtivesse permissão do primeiro-ministro para nos chamar. Amy interrompeu-se. Deu um olhar perplexo para Bond. Você já se perguntou quem é o homem mais rico da Inglaterra? Não, senhor, bem, adivinhe. Ou melhor, refaça a pergunta da maneira seguinte. Quem são os homens mais ricos da Inglaterra? Bond vasculhou sua memória. Havia muita gente que parecia rica ou que assim era tida pela imprensa. Mas quem realmente tinha dinheiro, dinheiro líquido, no banco? Precisava dizer alguma coisa. Disse, hesitante, bem, tensa-sum. Em seguida o armador retraído, a, é Lerman. Dizem que Lorde Kovray é muito rico e tem os banqueiros, Hoteljuts, Baringes, Ambrus. Tinha Williamson, o sujeito dos diamantes. Oppenheimer, na África do Sul. Alguns duques ainda podem ter muito dinheiro. A voz de Bond foi sumindo, nada mal. Nada mal mesmo. Mas você deixou passar o valete do baralho. Um sujeito de quem eu nunca ouvirá falar até que o presidente mencionou seu nome. Um sujeito chamado Goldinginger. Auric Goldinginger. Bond não pôde deixar de rir. Riu com vontade. Qual o problema? A voz de Amy mostrava irritação. Qual a graça nisso tudo? Desculpe. Bond controlou-se. A verdade é que na noite passada eu estava compondo o rosto dele no Identicast. Consultou o relógio. Deve estar a caminho dos arquivos da identificação criminal. Pedi um retrato dele. Amy estava ficando zangado. Que diabo é isso tudo? Pare de se comportar como um colegial. Bond respondeu equilibradamente. Bem, isso tudo foi assim. E contou a história, sem deixar nada de fora. A expressão de Amy clareou. Ouviu com toda atenção, inclinando-se sobre a mesa. Depois que Bond terminara, Amy se recostou na cadeira. Exclamou. Veja só. Veja só. Veja só. Em uma escala decrescente. Pôs as mãos na nuca e olhou um instante para o teto. Bond podia sentir a vontade de rir surgindo de novo. Como o setor de investigação criminal reagiria à sonora censura que ele receberia no decorrer do dia? Foi reconduzido repentinamente à terra firme pelas palavras seguintes de Amy, por falar nisso? O que aconteceu com aqueles 10 mil dólares? Dei para a garota. Realmente. Por que não para a Cruz Branca? O fundo da Cruz Branca era em benefício das famílias dos agentes e das agentes mortos em serviço. Desculpe. Bond não estava preparado para discutir aquilo. 1. Amy nunca aprovara o lado mulherengo de Bond. Era anátema para sua alma vitoriana. Mas resolveu deixar a coisa passar. Disse. Certo. Por enquanto é tudo. 007. Você ficará sabendo do assunto esta tarde. Engraçado esse negócio do Goldfinger. Sujeito estranho. Já ouvi uma ou duas vezes no Bloods. É onde costuma jogar bridge quando está no país. É o sujeito que está sendo procurado pelo banco da Inglaterra. Amy fez uma pausa. Deu um olhar simpático para Bond. E por você também, a partir deste instante.